Atenção você de Nova Andradina, estreia nesta sexta ao meio dia, Massa FM 99.5, os locutores que agitam seu dia, por aqui Demis ao vivo na Massa, Minha rádio é Massa, Massa, por aqui tem Tiago Agostinelli e você, juntos na Massa, Massa FM, só música Massa, atende aí, o Zé da Recaída tá ligando aí, o seu artista preferido. Aí galera, aqui quem está falando é o Zezé de Camargo, e aqui é o Luciano, alô galera, aqui quem fala é o Luan Santana, alô pessoal, aqui é o Jorge, e aqui é o Matheus, alô galera, eu sou Gustavo Lima, alô galera, aqui é a Mayara, aqui é a Maraíza, As melhores promoções, os maiores shows, e você, ouvinte mais Massa do Brasil, eu sou a Fernanda, tô na Massa, a minha rádio é Massa, Massa FM, agora é contagem regressiva, estreia nesta sexta ao meio dia, Massa FM 99.5, a partir de agora, conta pra todo mundo, a minha rádio é Massa. Vamos agora, ao Minuto da Prefeitura, de novo. A rádio mais querida pelos artistas, está chegando. Alô galera, aqui é o Marcos. E aqui é o Beluti. Aqui quem fala é o Leonardo. Alô galera, nós somos o Jadson e Jadson. Vem aí, a Massa FM. Em breve, esta rádio também vai ser sua. Minha rádio é Massa.